A tia está me vendo direitinho? A tia está me vendo direitinho? Estou, estou vendo direitinho. Está certinho. Agora ele está feliz, entrou com um sorrisão, isso aí. Eu sei. Então vamos lá, crianças. Ó, bom dia. E não tem um bom dia. Bom dia. Mãozinha para fazer oração, vamos lá. Papai do céu, muito obrigado pelo dia. Pelo dia. Pelo dia. Como está o tempo hoje? Como está o tempo hoje? Sol. Está olhando para a tia. Sol. E aí, Elan, como está o tempo? Sol. Sol. Está sol aí, Elan? Aqui o sol, ele está com preguiça, onde eu moro. Ainda não apareceu. Ele está assim, ó. Aparece e some. Aparece e some. Vamos cantar a música do tempo? Vamos. Ó, como é, como é, como é, como é que está o tempo? Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, observar o tempo. O tempo está? Sol. Vamos. Vamos lá. Vamos lá, vai ficar sol. Na Eloá também está sol. E aqui na Tia Liliane o sol está começando a aparecer. Vamos ver agora quem veio hoje para a nossa sala. Oi, amiguinhos. Eu canto de nós. Aqui na cidade. Nada, não. Beijo. Não, eu. Eu não, eu não. Eu não. Paralhando e batendo as mãos. Seu nome é? Já. Bom. Eric. Muito bem. Agora vamos de novo, hein? Oi, amiguinhos, eu vim Vim para a cantada do Esteja De onde eu vim Todo mundo diz o seu nome Cantar olhando e batendo O seu nome é? Eloá Isso aí, Eloá Agora Ó, tem um amiguinho que não veio Que pena que esse amigo não veio Ele ainda não participou da nossa sala do Google Meet Ó, o Rafael Rafael não veio hoje Mas vamos começar? Hoje a tia trouxe muitas figuras Vocês estão conseguindo me ver direito? Então, hoje a tia trouxe muitas figuras E nós vamos falar o nome da figura E ver qual a letrinha que começa Tia, mas eu vou precisar escrever Hoje nós não vamos escrever Nós só vamos, ó, falar Combinado? Hoje está tudo bom Combinado, Ari? Sim Então vamos lá, hein? Mas antes O que a tia sempre faz antes? De começar Assim que começa A tia tira uma foto, não é? Pede um sorrisão Para tirar uma foto Vamos lá no sorrisão Ai, que delícia Que turma linda Adorei Agora nós vamos começar, hein? Ó, a primeira letra A primeira O primeiro desenho A tia vai tampar a letrinha E depois eu mostro Que letrinha é essa? Tá bom? Ó, que desenho é esse? O que é isso, Arica? É estrela 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 Estrela, ó Estrela Começa com a letrinha E Isso aí Muito bem Os dois, ó Maravilhosos Começamos bem, hein? Agora vamos para Outro desenho, ó Olha, filho Que desenho é esse? Peixe E aí, Elan? Peixe O peixe O peixe Começa com a letrinha E Peixe O peixe Começa com a letrinha P Letrinha Peixe 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 Parabéns Isso aí Ó, não tem problema Se no início, ó Uma letrinha Fala trocado Porque é normal Vocês estão aprendendo Tá bom? E a tia está aqui, ó Para ajudar Agora vamos para Outro desenho Que desenho é esse? Meia Que desenho é esse? Meia Meia Ó Meia Meia Começa com a letrinha Meia Meia M Isso aí Meia Começa com a letrinha M Agora eu vou para Outro desenho Boneca Isso Boneca 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 Começa com a letrinha B Isso aí Boneca Começa com a letrinha B Esses desenhos Fazem parte De um joguinho Que a tia Separou Para vocês Na segunda Feira Esse joguinho Está indo Para vocês Para vocês Brincarem Também em casa Tá bom? O que aconteceu? Vou brincar Com a letrinha E você? Vai brincar Bastante Com o papai Com a mamãe Com a irmã Ó A tia vai mostrar Mais um desenho Esse está fácil Que desenho é esse? Leão 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 Repete com a tia Leão 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 Começa com a letrinha L L Fala aí Isso, Eric Leão Começa com a letrinha L L Ó Que desenho é esse? Barco Marinho Esse é maior, Eric Ele é maior O barco Ele tem a vela Esse aqui Não tem a vela É um navio Fala aí pra tia Navio Navio E navio Começa com a letrinha P A letrinha ali L L N Isso, navio Começa com a letrinha N Agora Vou separar mais um Tem muitas letrinhas Aqui com a tia Liliane Muitas Deixa a tia pegar aqui Mais um É que a tia está tentando Pegar um Que eu não dei ainda A letrinha Que eu não dei ainda Porque tem muitas letrinhas Ó Que desenho é esse? Ó O Fábio Isso aí Fábio 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 Isso aí Ele até falou a letrinha Vou te falar o nome do desenho Que desenho é esse, Eric? Eric? Vem cá É uma fada É uma fada, Eric Fala pra tia Fada Ah, a voz está Jumil Tá vendo, Eric? Parou a voz Aqui parou a voz Parou? Parou? Peraí que eu vou ver aqui Se houve algum problema Aqui na internet Deixa eu ver o sinal Não, o sinal está até forte Está das duas Vê se voltou A Luana Ah, do Eric Que caiu E Luana Está conseguindo Escutar a tia? Hum Então Aqui Aqui Tá me vendo Agora Eluá Está me vendo? Aqui Está conseguindo Espera aí Tá me vendo E aí E aí E aí E aí A internet deu uma oscilação, mas a tia está aguardando aqui. A tia já reconectou. Pronto, agora foi. Voltou, né? Isso. A minha internet, o que acontece? Tem duas aqui, tem a 2G e a 5G. Ah, tá. E aí saiu a 2G e entrou a 5G. Aí eu acho que nessa hora de entrar e sair, ela acabou oscilando. É, e também tinha uma pessoa ligando para o meu celular aqui, que estava entrapalhando a aula. Aí eu... Aí eu vou tomar apresentação. Deixa eu tentar tirar aqui a apresentação dela, para ela poder voltar a aparecer. Agora tá bom, agora a gente tá ouvindo a tia falando. Antes a gente não tava. Isso. Agora eu vou voltar, hein? Eluá, você tá conseguindo me ver? O Eric tá me vendo, eu tô conseguindo te ver, porque agora a imagem não tá aparecendo. Agora não tá aparecendo para a gente também, não. Isso, então vou tentar aqui mandar uma mensagenzinha para o pai dela, para ver o que que tá acontecendo. Você tá me vendo, Eluá? Peraí, só um minutinho. Como o Eluá disse que tá escutando a tia, vamos continuar, enquanto eu pedir para o pai dela dar uma olhadinha ali no celular para ver o que que houve, tá bom? Olha aí pra tia, pra... Ó, preste atenção, ó. O que que é isso? Tem na nossa sala de aula. Tem na nossa sala de aula. Tem na nossa sala de aula. Não é janela, não. Olha bem, Eluá. Um quadro. Um quadro. E quadro começa com a letrinha. Quê de queijo. 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 Isso aí. Agora a tia vai pegar o... Esse tá bem facinho, hein? E olha pra ela, tia. Olha aqui, olha aqui. Que desenho é esse? Olho. Olho. Olho começa com a letrinha. Ai, não, não, não. Olho começa com que letrinha, Eluá? Olho. Ô. Ô. Ô, isso aí. Que legal. Tá muito esverso. A tia tá adorando, hein? Vou pegar agora outro desenho. Olha lá pra aula, filho. Pra eu comer com moleque. Que desenho é esse aí? Você sabe? Telefone, ó. E o telefone começa com a letrinha... Que letrinha é aquela ali? Telefone. T. T. Isso aí. Telefone começa com a letrinha T. T. Ó, vamos continuando aqui, hein? Posso continuar? Fala. Posso. Então, vamos lá. Ó. Outro desenho que tá bem facinho, hein? A letrinha. Fala, fala como é que ele é mesmo. T. 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 É a mesma do telefone, claro. Isso. O que eu coloco? Ó, Erick. T. Isso aí, ó. Eloá tá me escutando agora? Eu falei. Eu falei. Mãe, xixi, xixi. Quer fazer xixi? Pode ir lá, É. A tia vai fazer xixi. A tia vai aguardar. Eloá, a tia, a sua câmera está desligada. A tia acabou de ver aqui. Embaixo, lá na parte branca, tem uma camerazinha, Eloá. Você tem que clicar nessa câmera, que está com risquinho. Se eu vou pra casa com mais coisas, eu vou se deixar de falar aqui na escola. Eu não estou só a xixi, não. Eu não estou a xixi... Eu não estou a xixi... Eu não estou a xixi... Vamos aguardar O Eric foi ao banheiro E a Eloá Deu um probleminha Na câmera dela O Eric foi ao banheiro Agora voltou a câmera Isso aí Vamos voltar agora aqui Que desenho é esse? Galinha 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 começa com a letrinha Isso aí Agora tem outro desenho Rato 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 começa com que letrinha? Rato Começa com a letrinha De novo R R Isso aí O rato começa com a letrinha R Agora vamos fazer mais um desenho Colocar aqui Para mostrar o desenho Só um minuto Olha o desenho Olha o desenho Que ela estava a mostrar Olha o desenho Olha o desenho Que desenho é esse? Na guitarra Não é guitarra Não é guitarra Vamos olhar Prestar atenção Que desenho Que desenho é esse? Que desenho é esse? Violão V Violão Começa com a letrinha V V Muito bem Agora vamos para outro desenho Agora vamos para outro desenho Aquele é foquetinho Olha o arço Ó, vou mostrar o desenho, hein? Ó, que desenho é esse? A mamãe usa É o arco A chefe de tamanhosa Óculos Isso aí E o óculos começa com que letrinha? O óculos Olha o desenho do óculos Ó, óculos Ó, óculos Ó, óculos Ó, muito bem Ó, óculos começa com a letrinha Ó Vamos para outra letrinha Ó, óculos Ó, deixa eu mostrar outra letrinha Olha lá, outra letrinha Outro desenho Ó Outra letrinha Vamos ver que letrinha é essa Ó, é essa parte aqui, ó Essa parte aqui, ó Do nosso rosto Queijo 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 começa com que letrinha? Que Que Muito bem Agora Ó, olha o que é Que desenho é esse? Que desenho é esse? Como ferreiro Hã? Eloá Ferreiro Ele trabalha em Jogar bomba Eloá Que desenho é esse? Que Combe Combe, Eric Que combe começa com que letrinha? Agora Agora vamos lá Evandro Qual a letrinha? K K K Letrinha K Agora Agora eu vou pra outra, hein E caiu aqui Peraí que a gente vai pegar outra letrinha Porque aquela caiu É pro mato que tem cobra Já caiu Eloá Olha a nossa aula, Eric Eric, olha pra aula Escada Escada Começa com a letrinha E E E E de escada Muito bem Agora vou mostrar outro desenho Mãe Eu sabia Eu sabia Eu sabia Que desenho é esse? Como é isso? Não, cara Mas eu tô com o seu pai O que desenho é esse? Patinho Um patinho O patinho Começa com a letrinha Pá Pá Patinho Igual pata Começa com a letrinha Eu sei Eu sei Qual? P P P Muito bem Eric Que é também A letrinha do papai É o papai Começa com a letrinha P Eu tô com o P Que letrinha é essa agora? Que letrinha não Que desenho é esse? Ovo 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 Começa com a letrinha Isso aí Agora vamos pro outro Olha Que desenho é esse? É uma abóbora Não é uma abóbora Parece uma abóbora Mas não é uma abóbora Aqui Aqui Ele tá preto e branco Mas esse desenho Ele é vermelhinho Tomate 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 Começa com a letrinha P Eu acho que não é Não T Tomate Tomate Começa com a letrinha T Vamos lá Vamos lá Vamos continuar Vamos continuar Ó Que desenho é esse? Queijo 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 começa com a letrinha T Que Que Isso aí Agora eu vou para outro Olha Olha Que desenho é esse? Que desenho é esse? O cabalho Olha Ele tem um bico bem comprido E no desenho Ele é preto É um tucano É um tucano 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 E tucano começa com que letrinha? Não sei T Tucano Tucano começa com a letrinha T Agora vamos Olha Para esse aqui Vamos ver quem é que descobre Onde os carros passam É um negócio que abre Fecha Não Os carros passam aqui Ó Os carros vão passando Na Estrada Rua Rua Estrada Rua Mas aqui a tia botou rua Tá bom, Eric? Tá bom E rua começa com qual letrinha? Não sei Não sabe? Vamos olhar aí Rua 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 Letrinha R Olha, Eric Letrinha R R R R Agora Olha essa aqui Ó Vamos ver se vocês adivinham Que desenho é esse? Vovó É uma vovó E vovó Começa com a letrinha V V V Isso aí Tô gostando de ver Agora vou pro outro, hein? Espera aí Vamos lá Ó Não sei o que que é isso Mas eu sei que isso costura Isso aí Isso aí A vovó usa pra fazer um crochê É um novelo Repetem com a tia Novelo Novelo Igual um casaco? Isso, pra fazer um casaco de lã Isso aí É um novelo de lã E novelo Começa com a letrinha Letrinha que ela é linda O quadinho É N Muito bem Sim Sim Agora vamos lá em outra letrinha Outro desenho Para descobrir qual é a letrinha Vê se vocês conseguem ver que desenho é esse Que desenho é esse? Que bichinho é esse? Não sei Girafa 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 começa com a letrinha G G Isso aí Oi Você tem medo da girafa? Você tem medo da girafa? Tem medo, Eric? Eu não Ela só come plantas Verdade Ela só come plantas Ela não come carne Ela só come plantas Vamos lá Agora esse desenho aqui Porquinho Porquinho O porquinho O porquinho Começa com a letrinha P Olha filho O porquinho Começa com a letrinha P Muito bem E estou achando que vocês vão adorar esse joguinho Vai dar para brincar Disputar Aí pode fazer assim Com a mamãe com o papai Valendo um picolé Vamos lá Vamos continuar Nuvem 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 começa com a letrinha N N Isso aí E agora? Pudim 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 Começa com a letrinha P P P P P do papai Está chegando O dia do papai Que desenho é esse? É uma lata Lata Muito bem Lata Começa com a letrinha O L Isso aí Estou gostando de ver Agora Vamos para Outro desenho Ó Vê se vocês conseguem adivinhar que desenho é esse É uma geladeira É uma geladeira Muito bem, Eric E geladeira Começa com a letrinha G Nossa, mas essa turma está muito esperta Eu estou adorando isso Agora Que desenho é esse? O que é isso aí? Uma vaca Uma vaca E a vaca começa com a letrinha V V Isso aí, Eric Não precisa ter vergonha Vamos falando Sem ter vergonha Agora eu vou para Outro desenho O que é que é isso? O que é que é isso? Ele é verdinho Não, ele é verdinho Ó A gente bota no cachorro quente No molho do churrasco E eu acho que a mamãe confundiu Não é isso Não? É pimental não? Não, não é pimental É pimental É pimental Ó, vou dar uma dica Olha a letrinha que começa Quevilha Quevilha Não é quevilha Ervilha Não é ervilha Kiabo 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 Isso aí, Eric Kiabo Kiabo Esse aí teve uma pegadinha, hein? Eu achei que era pimental Parece mesmo Olha, agora a tia vai para outro desenho Olha o outro desenho Esse está muito fácil Folha 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 começa com a letrinha F F Isso aí Agora eu vou para a outra, hein? Ó, vamos para outro Ó, esse aqui Aqui no meio, ó Aqui no meio Passa muita água Então vamos ver se vocês adivinham Que desenho é esse? Eu acho que o bebê é água Ki Que desenho, Eric? Acho que você acertou Fala aí para a tia Ki Rio 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 Começa com a letrinha É Então vamos lá Ó, agora vou mudar, hein? Vamos lá, presta atenção na aula Depois a gente vê Ó Isso aí que você fala que não gosta de comer É O que que é isso? Tem pretinho, tem marrom e tem branquinho Feijão 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 Isso aí Feijão começa com a letrinha V Feijão 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 Começa com a letrinha F Agora eu vou botar uma bem facinho, hein? Ó, vamos olhar Bala O que que é aquilo ali é? Bala 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 começa com a letrinha Bala Que letrinha que começa? Bala B Letrinha B Isso aí Agora A tia vai colocar este desenho É pra fazer a casa Li Deixa eu ver a casa Ok Tijolo Tijolo Começa com a letrinha T Agora eu vou para o próximo Vou para o próximo, hein? Ó Que desenho é esse? Rede 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 Começa com a letrinha R R R R Fala, Eric R Isso Agora Eu vou para outro desenho Ó Ó Que desenho é esse? É livro 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 Muito bem E o livro Começa com qual letrinha? Letrinha R 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 Letrinha L, Eric Fala para a tia R L L L Fala L L L L de Liliane L L de Liliane Estão conseguindo ver? Não sei. Não sabe. Ó. Pinóquio. 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 O nariz dele vai crescendo. Pinóquio. Pinóquio começa com a letrinha... P. Mentir, Maric. P. Pinóquio começa com a letrinha... P. Agora, olha, a tia separou um animalzinho. Que bichinho é esse? É ovelha. Ovelha. Ovelha começa com qual letrinha? Ó. Ovelha. Ó. Qual letrinha, Érica? Ovelha. Ó. Qual letrinha? Ó, letrinha... Ó. Alguém está piscando, 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 piscando o olho direto? Estou te vendo, hein? Agora, olha, vamos para outra letrinha. Esse aqui está... Ó, esse está bem facinho, hein? Ih, que desenho é, Érica? Elefante. Qual é? Elefante. Começa com a letrinha... É. É. Fala aí, Érica. Elefante. Isso aí. Começa com a letrinha E. Agora, esse aqui é uma fruta. Ela é uma fruta. A cor dela é meia roxinha. Cor de vinho. Vamos ver se vocês adivinham, hein? Ó, deixa eu virar aqui. É alho. Parece um alho, mas não é alho. Vou dar uma dica, hein? O nome dela começa com a letrinha F. Figo. Figo. Muito bem, é o Figo. Figo começa com a letrinha F. Mas fígado não é roxo. Não, não, não. Olha, não é fígado. É figo. Figo. É uma fruta. Não conhece essa fruta? Não conhece? Depois a tia vai mandar uma foto dessa fruta pra você, tá bom? Nem eu conheço. Agora, ó. Esse tá passinho. Qual é o seu desenho aí, Érica? A mão. Não, ó. Quando está frio, nós usamos pra esquentar a mão. O que será? Luva. 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 E a luva começa com a letrinha A? É. Qual a letrinha da luva, Érica? Letrinha A? É. É, que é o mesmo da tia Liliane. E agora, ó. A mamãe usa pra puxar água. Rodo. R. Rodo. O rodo começa com a letrinha A? R. R. Isso aí. Agora vamos pra mais uma, hein? Ó, peraí, deixa eu te apegar aqui Isso aqui, pode pedir ajuda a mamãe É um morrinho que ele solta fogo de vez em quando, olha É um, começa com a letrinha V Pode pedir ajuda a mamãe ou papai? Vulcão, vulcão, fala, Eloá Vulcão começa com a letrinha V V, isso aí Agora Ó Vamos ver se adivinha que letrinha é essa, ó Qual é a letrinha, qual é a palavrinha Não sei Qual é essa letrinha? Não sei Que desenho é esse? Olha pra ti, fala pra mim o nome do desenho Gota Gota, fala Eric, Gota Gota, Gota começa com a letrinha A G G G do gato, G da Gota Agora, ó Agora, ó Aonde o passarinho coloca os ovinhos? Ninho 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 começa com a letrinha A N N N Fala pra ti Fala 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 N N Fala N N N Isso, não é N não N Agora, esse aqui também é um personagem e um animal Um personagem que faz parte de um desenho que vocês gostam Até que a tia Lobo Lobo começa com a letrinha A Olha, Eric Olha, Eric Olha, Eric Lobo Lobo começa com a letrinha A L Isso aí, Luan Agora Vamos pra mais Ó, só tem dois desenhos aqui Dois não Isso Tem mais Esse e mais dois desenhos Ó Que desenho é esse? Alguém sabe? Qual é esse desenho? Dá uma Não é uma pá, não Parece uma pá Começa com a letrinha E Ó Enxada Enxada Muito bem É uma Enxada Agora Eu vou mostrar, ó Mais um Ó Quase que eu mostro a letra antes Que desenho é esse? Desenho aquele ali, Eric Eric, olha O celular Que desenho é aquele? Esse Olha bem, Eric A mãe usa Passa roupa Vestido Vestido Agora olha aqui, Eric A letrinha do vestido Vestido Começa com a letrinha V V Isso aí E esse aqui Eu acho que você vai descobrir logo Ó Olha pra tia Olha lá Olha lá Olha lá Olha lá Osso 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 Começa com a letrinha Ó Ó Ó Ó Muito bem A câmera É a câmera Eluá Tá desligada a sua câmera Câmera e o microfone A Eluá saiu Vamos aguardar ela entrar Pra tia se despedir de vocês Gostou da aula de hoje, Eric? É Tá com vergonha de mim? Não acredito que esse garoto está com vergonha Olha aqui pra tia Olha pro celular Pra tia poder te ver Você tá olhando pra baixo com vergonha? Não Não Eu te conheço, garoto A mamãe já conseguiu Ó A mamãe já conseguiu ir lá na escola Pegar os trabalhinhos dessa semana? Eu vou daqui a pouquinho Tem uma surpresinha Ó Agora eu vou contar o segredo Deixa eu assentar ali direitinho Pra eu contar um segredo Vamos lá Ó Eluá E Eric Eluá, papai tá perto? Não Não? Então vamos contar o segredo A tia deixou A surpresa lá pro papai na escola Aí a mamãe vai pegar a surpresa Vocês vão colocar Lembra o desenho que a tia pediu pra fazer do papai? Você fez, não fez, Eluá? Sim Eric também fez o desenho do papai? Fez Fez, então Vai colocar junto com o presente Pra dar pro papai no domingo, tá bom? Eu acho que não fiz o meu pedido Assim Aí deixa a tia falar Na aula de amanhã Que tá gravada Que vai pra vocês A aula de estudos sociais A tia está ensinando uma música Eric, olha pra tia Eric Deixa a borrachinha E olha pra tia agora A tia tá ensinando uma música Pra vocês treinarem escondido, hein? Que é segredo Ah Vocês vão treinar Papai Sim Eric, eu quero ver você cantando, hein? Assim, ó Bota os três dedinhos Olha pra tia Eric Ó Três dedinhos Três letrinhas Bem juntinhas Lindo nome vai formar Com certeza palavrinha Estão querendo adivinhar Agora a mãozinha aberta Mas esperem um pouquinho Que terão satisfação Mostraremos lindo nome Escrita em nossos corações Pai No final tem que falar bem bonito, pai Tá bom? Pode gritar Agora você não pode gritar Mas no dia você pode, tá bom? No dia que for cantar pra ele Tá? Cante bem bonito Pro papai Tá? Agora Vamos lá, ó Já cantamos a música Já brincamos bastante Vocês gostaram do joguinho de hoje? Que a tia trouxe pra vocês? Na segunda-feira Esse joguinho vai estar lá Pra vocês levarem pra casa Pra brincar em casa Combinado? Combinado? Agora vou tirar Uma foto De todo mundo jogando beijo Peraí 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 Foto jogando beijo Ó, foto jogando beijo Agora E depois dando tchau Tá bom? Peraí Peraí Deixa a tia só mexer aqui O telefone da tia Deixa eu só Ligar aqui o telefone Que tava desligado Peraí A foto do beijo Eloá Só levanta um pouquinho Solta o celular Pra tia poder Isso, assim Eloá O beijo E o tchauzinho Peraí E o tchauzinho A mãozinha do tchau Isso aí Espero que vocês tenham gostado Da nossa aula de hoje Espero vocês amanhã Tá bom? Amanhã entrem na nossa aula Vai ter mais joguinhos E mais surpresas pra vocês Tá bom? Super beijo Ó, super beijo Tchauzinho, meus amores